Chagas, os funcionários do Departamento de Engenharia aqui da Prefeitura Municipal de Sorriso estão em alerta. Desde amanhã desta quinta-feira, eles não conseguem acessar o sistema onde constam informações sobre os projetos do município. O administrador está bloqueado para qualquer tipo de acesso. Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, não está descartada a invasão de hackers no sistema. Porém, a situação ainda está sendo verificada cuidadosamente. Há também a suspeita de que com a mudança do departamento de local, que anteriormente atendia no Paço Municipal e agora está atendendo no Parque Shopping Sorriso, o sistema pode ter se corrompido, causando algum tipo de bloqueio. O atendimento ao público segue normalmente nesta quinta-feira. O secretário de Administração, Estevam Úngaro Calvo Filho, garantiu que assim que obtiver mais informações sobre a situação do sistema, fará um comunicado oficial para a imprensa. Então é isso, algumas pessoas, inclusive ligadas à imprensa, soltaram essa informação hoje pela manhã de que sim, havia acontecido essa invasão por hackers, porém, isso ainda não foi confirmado, está sendo investigado para saber o que de fato aconteceu com o sistema. Nada oficial ainda, Chagas. Volto aí no estúdio com você, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.